Olá, sou o Carlinhos Moreira e esse é o Violão para Todos. Vamos dar sequência a nossa canção Lua Branca. Agora a versão em Lá menor simplificada. São apenas quatro acordes. Ré menor, Lá menor, Mi com sétima e Lá com sétima. Fica bem simples para quem está começando a tocar, ok? E nem tempestando. Olha só como é que fica. A introdução, o Ré menor, Lá menor, Mi com sétima e Lá menor. Aí é só começar, né? Ó, Lua Branca. Entrou lá com sétima. E o Ré menor. Repete o Ré menor. Aí vem matar. Agora vai entrar a segunda parte, ó. Por quem és descer do céu. Lá com sétima. Repete o Ré. Tua tua compaixão. Agora é só você repetir a primeira parte e a segunda parte, ok? Fica bem simples dessa forma, para você que é iniciante. Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. Põe as mãos nas cordas e divirta-se, porque o violão é para todos. E aí